1, 2, 3, 1... Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93, para quem é de 93, hoje você já chegou para ver que hoje a gente vai falar de teatro e magia e é um negócio muito louco, porque à primeira vista parece assim, poxa, o que tem a ver teatro com magia? Mas se você já participou da maçonaria, da Goldendal, de uma ordem Rosa Cruz ou qualquer ordem iniciática, você sabe que tem tudo a ver, a ritualística, a magia, teatro. Inclusive, hoje a gente vai contar várias histórias bastante interessantes. A gente está com uma convidada super especial, mas eu não vou dar spoiler ainda, porque nessa segunda etapa do Bate-Papo Meirrem, agora nós somos o Boteco dos Illuminati. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal. Vamos abrir as cortinas e dividir os holofotes aqui. Dos reinos enoquianos, Ulisses Massadi. Fala, galera. Como o Marcelo falou no começo, a maçonaria é um grande teatro, para quem não sabe, e eu estou curioso para ver o que vai rolar aqui hoje. Diretamente do Japão, Robson Belli. Oh, Hayoko Zaymaso, para quem está aqui no Japão comigo. Konichiwa, para quem está assistindo o YouTube depois. E Konbawa, para quem está no Brasil agora. Acho que dos atores, eu sou o trapalhão. vamos lá. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera. Merda para todos nós hoje. O Rafa Reis fechou a câmera. Ele estava com a gata. Ia participar ou não? Rafa Reis, diretamente do Textos para Reflexão. Olha, me deu um... Vou ter que cortar depois. Ele falou que ia, some. Estava com a gata até agora. Então, vou falar da outra gata. Bárbara Knox, da Eclésia Bábalon. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. 93. Hoje é dia de magia, seja na arte, seja nas ordens. Vamos ver o que tem a ver. E a nossa convidada, Manuela Elias. Bárbara, por favor, apresente a nossa convidada. Então, gente, hoje eu tenho o prazer de trazer Manuela, que é uma mulher que eu admiro muito. É uma mulher muito sabida. O conteúdo dela é incrível. Então, ela é bruxa, ela é oraculista e ela é professora. Ela fala muito de tarot, de feminismo, de magia, dos recortes desses temas todos, dos atravessamentos, um trabalho muito incrível. E hoje estamos aqui, mulheres nordestinas, representando, né? Eu em Salvador e ela em Fortaleza. Muito legal. Então, Manu, tem 31 anos. E por que ela está aqui para falar de teatro? Ela é teatróloga e ela é mestre em mídias, comunicações e práticas críticas pela Universidade de Artes de Londres. e ela é curadora da página Minha Magia no Instagram e no TikTok, onde ela faz o conteúdo relevante. Maravilha! Seja muito bem-vinda, Manu Elias! Ai, gente, obrigado. É um prazer imenso estar aqui. E é isso mesmo. O Bárbara já falou um pouquinho, mas sou teatróloga, sou professora, estudo comunicação há muito tempo e, enfim, dentro da magia. sou tudo aquilo que as pessoas às vezes torcem um pouco o nariz, né? Sou um bandista, sou magista do caos, sou bruxa e estou aqui para quebrar os paradigmas e trocar umas ideias interessantes para a gente afinar os pontos entre arte e magia, com certeza. Obrigada pelo convite e vamos trocar essa ideia. Pô, maravilhoso. Lu, como você já assistiu alguns episódios, você sabe que é a primeira vez que alguém... É verdade assim, a primeira vez é só pior, porque depois você vai poder vir todo terça, quinta e sábado aqui e fazer perguntas, cutucar os próximos convidados, né? Mas a gente tem que te perguntar como é que você chegou até aqui, né? Você era pequenininha, estava na igreja, como todos nós, menos o Robson, que estava fazendo ritual satânico já. E aí depois de passados anos tem todo esse Paranauê envolvido aí com criaturas das trevas e satã. Como é que você chegou até aqui? É muito doido, né, gente? Porque eu tenho 31 anos, então onde é que começou o meu pé para esse lado? Com a revista Witch ali nos anos 90. Olha só, né? Que loucura. Família católica, mas não muito católica, então minha mãe já tinha um pezinho ali no hinduísmo, já fazia um yoga, já cultuava um, né, assim, um Ganesha, como quem não quer nada, bem tranquila. E aí eu cheguei a fazer até a primeira Eucaristia, claro, não sei como é que eu não peguei fogo lá na igreja, mas enfim, deu tudo certo, estamos aí. E aí acabou rolando esse momento, assim, de eu ter um altar ecumênico, quando eu tinha ali, na época dessa, dessa Eucaristia, entre os 10 e 12 anos, eu me vi com, montando um altar de espiritualidade atlética, então eu tinha, tipo, um São Jorge, uma Nossa Senhora de Fátima, e um Buda, e, e, e acendia uns incensos e umas velas, e minha mãe achava tudo aquilo muito lindo, me levava na loja indiana, para comprar mais incensos e mais velas, então, a coisa foi fluindo, né, com 14 anos, eu comecei a estudar tarô, e aí, com 16 anos, li Richard Dawkins, e me tornei o quê? Até, é isso mesmo, gente, me tornei um ser estético, e assim fui, por muito tempo, até os meus, basicamente, ali, 27 anos, quando eu voltei para o terreiro, voltei para a Umbanda, e a partir dali, me voltei para a magia natural, e a partir dali, me voltei para a magia do caos, e aí, enfim, hoje é a história, mas foi nesse ritmo, uma mãe que era muito tranquila com eu exercer uma espiritualidade bastante eclética, generosa, me permitiu ali dar uma pincelada na Wicca, ter o meu primeiro tarô, dar uma olhada em algumas coisas, sem que isso fosse um grande problema, isso despertou curiosidades, aí teve um ex muito chato, que era ateu, e meio que dizia, não, você precisa ver isso, e eu muito jovem, acabei entrando nessa onda, de que, tipo, nada existe, e tal, e tudo mais, e assim foi durante muito tempo, até que, foi uma experiência de quase morte mesmo, quando eu fui no terreiro a primeira vez, eu levei uma famosa surra de santo, e aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa aqui, porque aí se mexe no corpo, né, e aí as coisas que mexem no corpo sempre me intrigam muito, aí vem a ideia do, o teatro ritualístico, enfim, a gente vai se debruçar sobre isso mais, mas, ali eu falei, não, tem algo aqui pra mim, e aí foi funcionando, e hoje estamos aqui, né, legal, sua história é muito parecida com a minha, até o ex-ateu também tem, é um tema, é um tema, é um tema, e o teatro, Manu, como que chegou o teatro, por que que você decidiu estudar teatro, mídias, e quando isso se integrou com a magia? Eu comecei a fazer teatro aos 11 anos de idade, né, então eu tava ali na escola, era líder de classe, era muito falona, e minhas amigas faziam teatro e gostavam, eu falei, ah, eu acho que vai ser legal, aí comecei a fazer, e rolou, rolou muito bem, assim, eu me engajei muito naquele trabalho, naquela proposta, e não saí mais, então eu faço teatro há 20 anos, basicamente, né, primeiro na escola, depois dentro do ambiente universitário, depois as minhas pesquisas se voltam pro teatro no mestrado também, onde eu produzo um documentário independente sobre a queda da Dilma e os grupos independentes de teatro no Ceará naquela época, que se chama Mecânicas da Reinvenção, aí vou, produzo esse documentário, ele ganha alguns festivais, eu volto pro Brasil, e o Bolsonaro está no poder e todas choram, mas foi assim, então o teatro foi esse ambiente de muito acolhimento pra uma pré-adolescente extremamente comunicativa e já um pouco querendo colocar essa energia em construir algumas coisas, mas sem saber exatamente o quê, né, e aí foram muitas peças, foram muitos trabalhos, depois eu chego já a dirigir dentro da universidade, eu já começo a dirigir o meu próprio grupo de teatro, o meu próprio bando de teatro, como eu chamo, e depois vou partir pras pesquisas de gênero em teatro e pra criar os meus próprios espetáculos, além de apenas dirigir e adaptar. Então, foi um processo bem gradual e contínuo que foi acontecendo ao longo desses 20 anos de eu me tornar primeira atriz, depois, quando você faz teatro no Brasil, você é tudo, então você é contra a regra, você é maquiadora e você é coreógrafo e você é um milhão de coisas, ponto e tal, e aí depois eu me tornei diretora já na universidade, depois uma diretora pesquisadora e depois uma professora, diretora e pesquisadora. E o meu último espetáculo foi agora em 2019, gente, quando ainda havia mundo antes do apocalipse, ele se chama Todas as Horas Antes do Fim, e é um espetáculo que propõe essa pesquisa de gênero de reescrever os papéis femininos em peças muito famosas escritas por autores homens, porque eu reparei essa lacuna, assim, a gente tinha para a universidade para estudar, Plínio Marcos, Nelson Rodrigues, Shakespeare, os gregos, e nunca as autoras mulheres, e era capaz de você sair de um curso universitário de teatro sem nunca ter lido peça de uma autora mulher que não fosse uma autora de peça infantil. E isso começou a me incomodar muito, e aí eu fui criando um grupo de estudos para falar sobre isso, que é o Histórias Coletivas, o meu grupo de estudo de gênero e teatro, e a coisa foi se desenrolando assim. E é a magia que chegou ali muito intuitivamente, mais ou menos na mesma época do teatro, com essa, com a revista Witch, com aquele conhecimento de Wicca da banca, que sempre chega para a gente em algum momento, eu já ia percebendo uma coisa muito legal nessa ideia de que, ah, para fazer a magia você também precisava dos aparatos, você precisava da roupa ou dos objetos, e eu já falei, ah, no teatro eu também preciso da roupa, eu também preciso dos objetos, e você precisava colocar uma energia ali, uma intenção, né? E essa parada, ela está no teatro 100%, assim, é o que eu vou chamar hoje mais velha entendendo de teatro de estado de trabalho, sabe? então eu fui percebendo, mas isso é um processo de racionalizar bem depois, tá, gente? Quando eu tinha 11 anos eu nem pensava nisso, eu só vivia a minha vida. Mas essas duas coisas se aproximaram para mim muito desse jeito. O tarot vem no espaço de contar histórias, que também é um espaço muito teatral, se você parar para pensar, né? E aí já mais velha, quando eu olho para um ambiente, para o horizonte ocultista brasileiro e eu vejo o que se produz aqui, porque eu passei muito tempo da minha vida sem olhar para o lado, né? Assim, sem eu ver o que estava se fazendo ao meu lado, sem observar. E aí, quando eu me atento para o que está sendo feito aqui, eu vejo esse apreço que a gente tem, né? Pelo rosa cruzanismo, pela maçonaria, que eu tinha tios maçons e amigos no colégio que eram maçons e aí a galera se paramentava e aí meu pai me botava para ouvir muito Hal Seixas e aí eu falei e aí fui ler sobre Hal Seixas, sobre Paulo Coelho, aí tal hora alguém escreve que Paulo Coelho é um mago de capa e espada e aí eu fiquei hum, mas tipo um personagem, tipo o quê, né? Então, a parada foi surgindo muito organicamente e já com a mente de pesquisadora que eu consigo fazer esses links e traçar essas conversas, assim, e aí conversando com o Vitor Vieira um dia, meu querido amigo, eu olho para ele e digo, cara, uma coisa tem muito a ver com a outra, aí depois eu vou me aprofundar nos estudos de SPER junto com o Rogério e a galera, Rogério que, né? Esteve aqui e a galera da Palimpo Sextos e tal, e aí eu digo, gente, vocês já perceberam isso, assim, que tem muito a ver teatro e magia, tipo, não estou, né? Não estou tirando isso do nada, né? O Arthur fala sobre isso, vocês já leram o Arthur? E aí a coisa vai se solidificando nessas, nessas, nesses pontos de ligação que são muito úteis para a gente fazer o que a gente faz e tem gente querendo falar, Robson, você quer falar, e Bárbara também, pode falar, gente. Vamos lá, eu vou fazer a pergunta do Ralph Reis, que deu o cano no Marcelo hoje, ele fala o seguinte, Alan Moore, um grande mago dos nossos tempos, uma vez escreveu um artigo chamado Fossil Angels, onde defende que a magia deve ser tratada como arte, não mais como ciência ou religião. O que acha dessa opinião? eu acho foda. Eu admiro muito o que Alan Moore faz, né, gente? E eu acho que ele está muito certo. Inclusive, isso não é muito distante do que a gente tem outros autores que falam sobre magia, né? O próprio Crowley, em alguns momentos, ele vai tratar a magia como uma pegada, a magia como arte, né? Para mim, não é à toa que ele mete a carta da alquimia no tarot dele e bota o nome dela de arte, né? A carta da grande fusão. Ele está deixando um recado, né? Então... Ele escreveu uma peça, né? Ele escreveu uma peça? Espera aí, não estou sabendo. É, é, os ritos de Eleusis. É uma peça de teatro. É, faz sentido, faz sentido. Ele escreveu com o objetivo de ensinar de fato. na época que ele, na época que a Leila ou o Adel era a mulher escarlate com quem ele trabalhava, a Leila ou o Adel que foi a grande responsável pela existência do Liberaba, eles escreveram isso juntos e era para, tipo, tocar violino, ensinar, essa coisa toda. É porque, aí, eu já meto para dizer que a gente, quando a gente fala de teatro, a gente está falando de ritual, né? O teatro nasce no ritual, Ulisses, manda, o que você quer falar para nós? Acho que era justamente o que você ia comentar. O que que, por exemplo, eu estou chegando aqui agora, não entendo nada sobre o assunto. Aí, eu vejo que o tema aqui é sobre teatro e magia. Aonde, para quem não conhece sobre isso, aonde o teatro pode ajudar alguém que está começando a estudar magia? Qual que é a sua opinião? O que você poderia nos dizer? Por favor. Nossa, muito, porque, assim, se a gente volta para o início dessa história, né? O teatro, como a gente conhece dentro do Ocidente, é importante que a gente diga isso também, ele vem surgindo uma Grécia profundamente embebida pela cultura religiosa, né? Então, é impossível você ler uma tragédia ou até mesmo uma comédia grega, e se você não entender o mínimo do que a gente chama hoje de mitologia, mas era só o culto da época, você talvez fique perdido, porque o teatro, ele é usado dentro dessas grandes festas e celebrações gregas, ele nasce aí, para a gente cultuar mais esses deuses, cultuar além esses deuses. E cultuar além porque o teatro é uma forma de transcoletivo, né? ele é um pacto silencioso em que, assim, uma galera se prepara, uma plateia assiste, e essa plateia está se predispondo a ser transformada por essa galera que se preparou para apresentar algo. E esse algo na Grécia envolvia cantos repetitivos de horas e horas e horas, e quando a gente tem cantos repetitivos de horas e horas e horas a gente sabe muito bem onde é que isso vai parar, né? Que é mesmo numa espécie de transe ou alguns vão chamar isso de um estado de gnose ou outros vão chamar isso de um estado de meditação ou outros vão chamar isso de uma viagem astral, seja o que for. Então, a gente estava ali ativamente movendo uma comunidade inteira com o objetivo de... As pessoas dizem, ah, mas ensinava, moralizava. sim, mas fazia parte de cultos de ritos e de festas e estava com uma ligação completamente clara e nada disfarçada com essa cultura de olhar para os deuses e celebrá-los, né? Ou temê-los. Enfim, o teatro surge nesse lugar, então o teatro vai surgir no lugar do ritual. E à medida que ele vai sendo trabalhado ao longo do tempo, ao longo dos séculos, a gente pode aprender... Eu acho que, inclusive, para magia a gente aprende como plateia, mas dentro do treinamento de um ator, ele não é muito diferente do treinamento de um magista. E aí eu ouso dizer, pode dar o quote aí, Manoela Elias, qualquer magista, estou falando de um magista tradicional e eu estou falando de uma magista como eu, que não é nada tradicional, mas eu uso muito os meus treinamentos de teatro dentro do meu fazer mágico, porque o teatro ele prepara o teu corpo, mas ele também prepara a sua mente. Então, sabe quando você vai fazer um ritual e você está naquele momento em que você precisa exercitar a suspensão da sua descrença, que você precisa olhar e dizer assim, agora eu não vou mais duvidar de mim, porque a partir desse momento se eu duvidar de mim, o negócio vai desandar, então eu vou ter que simplesmente ir, ir para a invocação, ir para a invocação, ir para o lugar que eu quero ir, fazer o que eu tenho que fazer, intencionar o que eu tenho que intencionar, enfim, chamar, contactar. Isso o teatro te dá, ele te dá você chegar nesse lugar sem duvidar de você e aí ele te ajuda a se fortalecer físico e mentalmente para a magia, porque estar em cena é basicamente um grande ritual magístico, em que você precisa estar ali presente de corpo e de mente, sustentando toda uma narrativa acontecendo, operando com figurino, com objetos, com outras pessoas, muitas vezes, porque é coletivo, você está contrassenando e tem aquela plateia ali que topa, que banca estar com você, nesse ritual. Só que existe uma preparação de meses para que esse ritual aconteça de fato, então eu acho que a gente se beneficia aí, é no treinamento, que é uma coisa que às vezes pode ser bem complexa para a gente estabelecer, né, um treinamento mágico, muita gente tem muita dificuldade e o teatro, ele dá uma, ele dá uma força nisso que é sem tamanho, assim, e aí não sei se faz sentido para, não sei se faz sentido, espero que explique, que responda um pouco. Total. Fez muito sentido, mais sentido do que você imagina. A gente, muitos de nós aqui do podcast somos maçons, né, e muita gente tem aquela dúvida de como é a maçonaria, como é uma iniciação lá, e normalmente eu falo para um leigo, a maçonaria, a iniciação maçônica ela é uma peça de teatro, onde você vai ter pessoas assumindo determinados papéis e a pessoa que está sendo iniciada vai participar daquela peça. Então, tem tudo a ver com o que você falou mesmo. Tem tudo a ver, é muito interessante, porque eu sei pouco, assim, da maçonaria, gente, mas pelo que eu já li, por amigos, tios que frequentaram, é um ambiente bem teatral mesmo, bem teatral mesmo. E às vezes as pessoas acham isso ruim, tipo, é teatral, então é bobo, é, sei lá, é pastiche e tal. E não é, o teatro é uma parada muito séria, ele não precisa ser bobo nem nada, porque alguns magistas até querem pegar um bife comigo e se sentir ofendido. Eu digo, não, mas eu não estou te ofendendo, eu faço isso para viver, eu acho isso incrível, calma, tipo, tá, quero te ajudar, né? A ideia é um pouco isso, da gente assumir esse, esse estado de trabalho que o treinamento teatral te dá, entender isso como um lugar de um estado de trabalho para o treinamento mágico, porque às vezes as pessoas ficam muito na teoria e têm medo de fazer, e outras tantas vezes as pessoas dizem, ah, não, você tem que ler essa biblioteca e antes de mover uma palha, e eu acho muito justo que se estude, mas eu acho muito justo que se pratique, e na hora de se praticar, muitas vezes as pessoas travam, né? E a gente vem fazendo isso há séculos com o teatro, o teatro vem destravando pessoas há séculos de conseguirem conduzir verdadeiros rituais ali, né? São incontáveis vezes que eu saí de um espetáculo, gente, em estado de graça, assim, imagine, não existe, tanto como diretora, como como professora de uma turma, ou como atriz de um espetáculo, você sente no corpo a mudança, o processo acontecendo durante um espetáculo, e isso eu digo mesmo para você pensar, assim, eu tenho um elenco inteiro com dengue, não poder cancelar a peça porque estava vendida, tudo lotado, e eu colocar a galera num estado, a partir do aquecimento que eu faço, treinando essas pessoas, que elas vão, elas aquecem esse corpo, elas conseguem entregar essa peça perfeita, sem ninguém passar mal, depois elas vão para casa, e aí no dia seguinte, pá, né? Vem aquela rebordosa, porque realmente elas colocaram uma energia ali, uma força vital, e isso não está muito distante do que a gente faz, não está muito distante do que os que vieram antes de nós faziam, né? Eu sempre faço essa piada com o Vitor, mas quando o Crowley se veste de egípcio, que é aquela foto famosa dele que a gente tem, né? Quando ele se veste de egípcio, ele está se vestindo de egípcio por um motivo, porque ele está chegando mais perto, ele está buscando um estado de trabalho orgânico para ele, a partir daquela caracterização. Isso é teatro e teatro é arte, então magia é arte. Excelente. E Paulo quer falar horas e eu aqui, blá, 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 blá. Você meio que já respondeu um pouco aquilo que eu ia perguntar nessa sua última explanação, mas compartilhando o documentário do Ulisses, dentro da Rosa Cruz também existe muito essa questão do teatro em si. Na Missa Gnóstica, que dentro da FRA a gente tem guia aberta ao público, a gente sempre fala que cada um está exercendo um papel ali dentro. Então, quando você se ajoelha perante o sacerdote, você não está se ajoelhando perante o sacerdote, é você reconhecendo a sua pequenez diante do seu eu superior ali dentro. E como o Bertolt Brecht falava, dentro do teatro e do ritual também vai ter isso, cada palavra tem que encontrar um significado visual num gesto do ator, justamente para você conseguir passar essa questão. Só um comentário porque a minha pergunta você já respondeu sobre a questão do transe dentro do teatro. Super pertinente, super pertinente e tem uma coisa que o Mayakovsky fala que eu acho muito incrível. Ele diz assim, o teatro, a arte não é um espelho e sim um martelo para forjá-lo. A arte não é o espelho do mundo, o teatro não é o espelho do mundo e sim um martelo para forjá-lo. E para mim, esse é o pulo do gato, sabe? Porque o que é que é magia? Não é a gente, vamos pegar aqui o conceito, transformar as coisas sobre a nossa vontade. não é a gente manipular a energia, não é a gente trazer as transformações que a gente deseja. É isso. Então, eu acho que ele já dá a dica ali, o próprio Mayakovsky já dá a dica ali, é um martelo para forjá-lo, não é o espelho. Por isso que a gente dentro da magia vai se pegar muitas vezes enfrentando o nosso próprio ego, por exemplo, porque é quando a gente acha que a magia é espelho, ou dentro de um grupo de teatro isso acontece infinitamente e eu imagino que dentro de ordens isso aconteça também, porque isso é uma coisa muito do coletivo, pois é, acontece em terreiro, juntou várias pessoas, juntou três pessoas, o B.O. é certo, mas o Mayakovsky vem lembrar isso um pouco da gente, e se vocês pensarem, essa relação que a gente cria com essa multiplicidade de símbolos que está na magia, que está no tarot, com os quais a gente se relaciona, é isso, é a semiótica pura e simples do ser humano buscando significação em tudo que ele faz e buscando as respostas, e aí eu acho que a gente tem que dar um passo para trás e olhar, são as mesmas respostas que a gente procurava lá quando a gente ia para Delfos perguntar para o Oráculo qual é o melhor caminho para a Creta, sabe? Isso não muda muito, o que muda é o nosso ego da gente achar que a gente é o grande magão da porra que vai resolver tudo, que puta que pariu, a gente achou a solução que a gente não é assim, o iluminado então eu acho que também tem essa coisa da gente entender a magia como um fazer e a arte como fazer e o teatro ele é feito no trabalho de formiguinha mesmo assim, nesse lugar de você construir pilar por pilar daquele corpo daquele personagem daquela voz e daquela roupa que eu acho que é um outro campo onde a gente pode se beneficiar muito se a gente olhar para a magia com esse lugar, com esse olho da construção coisa a coisa que nada está ali por acaso mas que a gente também está ali servindo um propósito por mais que a gente esteja fazendo algo para a gente no final das contas que é uma parada que às vezes a gente perde a noção muito rápido a gente não é espelho a gente é martelo para forjar tudo que a gente quer e aquilo ali também e aí vem uma coisa minha, pessoal tem que ter no final do dia uma parada coletiva nem que seja você se tornar um ser humano mais decente e íntegro para que você se torne melhor dentro do coletivo mas isso já é uma coisa que eu acho bem pessoal da minha prática então não é para todo mundo mas é como eu vejo até dentro mesmo do próprio ritual quando a gente realiza rituais em conjunto principalmente parece muito o Bertolt Brecht eu adoro ele como dramaturgo quando ele escreve a vida de Galileu Galilei no final das contas ele quer passar uma mensagem dentro daquilo que é até onde você vai pelos seus ideais se você vai se sacrificar ou não e no ritual de certa forma é assim o ritual tem um significado ali e que se você não está prestando atenção no significado do ritual e nos pequenos significados de nada adianta para você você pode estar com a espada mágica mais cinco e você não vai fazer nada porque você não está prestando atenção justamente nos símbolos que estão sendo encenados ali dentro é exatamente isso eu gosto muito do Brecht também acho que ele traz gente é uma coisa essa galera que escreve que vai sistematizar o teatro na Europa eles realmente vão fazer um trabalho muito muito importante para a humanidade para a humanidade é um fato mas e aí temos quem eu não vi quem levantou a mão primeiro aquelas eu estava comentando lá que você estava falando ali atrás que faz a diferença total em quem está fazendo ou como na maçonaria como os ritos são o mesmo às vezes quando você está lá 30, 20 anos a gente passa por inúmeros e não tem nada mais broxante que você pegar os tiozinhos que estão fazendo o ritual e ele pega o livro e fala assim quem vem lá está na porta e aí o outro pega e diz eu estou aqui senhor e aí puta em outros casos por exemplo a gente tem um irmão que é o Carlos Brasílio Conte que inclusive já veio aqui várias vezes ele tem uma peça de teatro com os amigos dele e aí eles encenavam assim e na hora que você vai participar era uma coisa louca né porque ele muda completamente tudo tudo e a gente vê na diferença o rito que eu estou é o rito York em inglês o emulação você tem que fazer de cabeça então eles forçam os maledetos dos velhinhos a decorar de verdade porque você não pode usar o livro é isso né a ponto deles terem uma espécie de competição lá na Inglaterra que se você fizer o rito certinho sem errar nenhum passo e com tudo com os gestos você ganha até um isqueiro de prata e aí os velhinhos ficam se matando para ver quem faz o melhor ritual então é uma parada muito séria essa teatralidade né aqui no Brasil não né tem gente que leva nas Coxovas e eu só apontar que tem tinha uma loja não sei se o Ulisses lembra do rei loja Salomão que era a loja dos palhaços era uma loja de segunda-feira porque era uma loja que só tinha ator praticamente né porque a galera trabalhava de final de semana segunda-feira era a folga e mano a galera quando ia ter uma iniciação alguma coisa nessa loja tipo o pessoal fazia a fila de sair no tapa para assistir os caras representarem e você sentia no ar assim a magia acontecendo no teatro só fazendo um comentário Marcelo eu não cheguei a conhecer essa loja mas tem uma loja maçônica aqui na Moca que ela é do rito Adoniramita e tem um irmão que ele faz as iniciações lá que ele é um ator rapaz faz fila para você ver ele atuar como o esperto na iniciação porque ele é muito bom ele já tem uma certa idade e tudo mas é a coisa mais fantástica do mundo eu convido a informação quem estiver assistindo a live que tiver oportunidade procure essa loja quando tiver iniciação que é algo inesquecível incrível gente quero ir aquelas eu que não sou não posso letrar quero ir sim é muito é muito louco faz muita diferença eu digo sempre o numa sala de teatro até para quem dá treinamento mesmo como eu que hoje faço muito treinamento de ator estava agora em Pindamonhangaba dando treinamento para um grupo de atrizes um grupo de teatro só de mulheres semana passada retrasada na hora que você começa ali que você diz pronto começou a gente vai trabalhar tal coisa e tal é o ar fica denso a coisa acontece é muito diferente e eu acho que falta a gente se propor um pouco disso e aí é isso quando a gente dá uma abaixada na bola a gente se permite entrar em contato com esses lugares de manifestação que enquanto a gente ficar ali só no racional a gente não chega não nos é permitido porque tanto que você vai ter dentro do teatro vários métodos para você chegar nessa guinose nesse estado de trabalho você vai ter a exaustão como um dos mais famosos que eu já usei muito você vai ter os métodos que o próprio Stanislavski vai propor que é por exemplo você incorporar animais só que não é um exercício de cinco minutos nos primeiros cinco minutos que estão pedindo para você fazer um elefante você faz mas depois de uma hora de elefante eu quero ver o que que saiu dali você já chorou você já esperneou você já desistiu de espernear você já está no corpo do elefante na mente do elefante você já está pegando amendoim com o nariz enfim assim então a coisa vai andando né e e eu acho que às vezes a gente não se permite chegar nesses lugares até por olhar para as artes como algo menor inclusive isso acontece muito porque e aí não só para o teatro convido todos a conhecerem o trabalho se é que alguém que não conhece Denise da Silveira a grande né assim psiquiatra brasileira que se correspondia com o próprio Jung e que vai ter um trabalho muito importante no Brasil muito importante mesmo de reabilitar foi dado a ela né como um castigo uma ala psiquiátrica dificílima de um hospital e ela leva arte arte visual arte plástica para esse lugar e vocês podem conferir as obras antes e depois do trabalho do treinamento da Anise com esses pacientes que eram esquizofrênicos que eram psicopatas que eram bipolares borderlines e você pode ver como é que a arte organizou a cabeça dessas pessoas né e conseguiu reinserir muitas no convívio social pleno né e é um grande marco da luta antimanicomial no Brasil né então assim essa transformação ela está disponível para todos também existe uma necessidade da gente entrar em contato com esse lugar instintivo de criar que a gente depois de adulto então isso é tão tolido da gente que a gente naturalmente não se propõe a acessar esse lugar que no começo parece o lugar da brincadeira mas também a brincadeira é subjugada não tem problema nenhum em brincar né é e depois aquilo vai se solidificando em vocês tornando manifestação no real e no agora mas você precisa vencer alguns medos que a gente tem do que pode ser resíduo ou de ser visto pelo outro de uma forma constrangedora né e agora Bárbara pelo amor de Deus fala porque eu peguei aqui um outro trem e fui para outro canto mas tem tudo a ver eu acho assim eu vou pedir uma opinião é só comentando sobre a questão da memorização memorização do rito na minha opinião extremamente importante né isso é uma coisa que em Telema a gente treina muito né principalmente nas trajetas eu posso falar melhor mas assim faz toda a diferença você fazer um rito que você memorizou e um rito que você lê não tem comparação mas a minha pergunta não é essa a minha pergunta é por que que você acha Manu que existe esse apelo tão grande do do aparato e aí aparato figurino instrumentos cenário né cenografia enfim e quando a gente fala de magia né tipo a mesa do mago as velas os incensos os cenários o círculo o hobby enfim a gente a humanidade né ela não importa o quanto evoluímos em tecnologia a gente continua voltando para essa necessidade básica do aparato né em suas diversas formas e mesmo agora por exemplo que a gente tem o metaverso que a gente vai poder fazer o nosso bonequinho lá eu não acredito que isso substituirá a necessidade humana pelo aparato então dentro do teatro da mesma maneira a gente em determinado momento histórico né ali no início do século XX se separou com essas escolas minimalistas de protesto e etc mas mesmo assim a gente vê que isso causou uma revolução do aparato mas não a exclusão do aparato então por que né na sua opinião por que que o aparato ele é assim tão importante mexe tanto com a gente porque o o viver é ritualístico na antropologia mesmo e a gente não tá só né então o objeto ele é uma extensão não só do eu mas do outro e de aquilo que ainda não foi conquistado então eu eu preciso dessa coisa né pra que eu possa me aproximar dela assim e e e às vezes eu vou dar funções utilitárias pra aquilo e na magia talvez seja um dos âmbitos onde eu finjo que eu dou uma função utilitária mas na verdade eu tô querendo chegar no que não existe né objetificar aquilo que não há né então é lógico que eu por exemplo um bandista né assim magista natural mirongueira eu não posso tá me colocando num ambiente natural todos os dias onde eu tenho fogo a água a terra a pedreira pra eu trabalhar mas eu posso colocar cada um desses quatro elementos ali no meu altar e aí de se eu boto um incenso que me lembra a floresta de alguma forma eu cheguei então é uma coisa assim de e aí lá vem a caôista em mim né enquanto a gente não domina o paradigma mental pra realmente realmente executar não é só entender eu sei que muitos entendem que tá tudo em você mas executar que está tudo em você todos os elementos todas as partículas todos os universos todas as pessoas todos os deuses todas as emoções todas as coisas eu ainda vou externalizar isso em amuletos em em símbolos que estão é em lugares que eu vou precisar olhar que eu vou precisar pegar e que eu vou precisar conduzir porque a gente a gente sobreviveu no mundo na base de construir ferramentas e todo objeto no ritual não é nada além de uma ferramenta então eu gosto muito dessa ideia de olhar pra magia voltando pra uma coisa muito um muito bestial talvez seja a melhor palavra no humano assim a gente tá tentando recuperar um troço que manteve a gente vivo desde lá de trás sabe porque a magia fez a gente se organizar politicamente a magia fez a gente se organizar socialmente e quando a gente começa lá na Mesopotâmia enfim muito antes muito antes de Cristo a construir o primeiro templo a gente dá uma casa pra Deus ali a gente começa uma organização política e social que só não foi permitida quando a gente começou a conseguir parar nos lugares né mas a gente já cultuava muito antes disso antes da gente tá parado e foi o ato de cultuar que fez a gente se organizar o suficiente pra gente chegar aqui então eu gosto muito de olhar pra magia nesse lado e quando a gente não tinha objeto a gente interpretava o fenômeno natural com os nossos corpos e com as nossas bocas então a gente sempre é é quis abarcar o que estava além de nós e transformar isso em culto transformar isso em rito faz sentido faz sim e mesmo as entidades usam objetos e eles teoricamente eles nem tem corpo mas é muito comum pra quem tá assistindo você vai ter lá uma entidade e aí ele fala assim fio eu preciso de um colar mas aí ele tem que ter os dentes do cavalo tem que ter um não sei o que tem que ter da cor tal ou uma capa feita de tal jeito ou um charuto e aí você fala pô mas a entidade tá fora então eles também se valem disso na magia pura não é teatro ali pra ele quando o Exu tá baforando em cima de uma vela não é um objeto de cena pra ele e quando uma entidade te pede uma parada ela tá te lançando no 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 plural ali da vivência da busca pela aquela parada porque às vezes ela te pede umas ervas que assim amigo não tem no Ceará não tem mas tu vai ter que buscar esse negócio e aí quando tu tá indo buscar às vezes tu encontra uma pessoa e tu tem uma conversa e às vezes é o mais velho que tem aquele objeto e a vivência da busca também é parte do ritual e isso é insano assim isso é muito doido porque tá na base daquilo que a gente realmente não controla e é o o inesperado a magia da vivência sendo do Ceará que tem muita jurema sagrada gente então existe muito esse culto aos mais velhos e as mais velhas que são as juremeiras elas são as médicas elas são as anatomistas elas são as parteiras elas são as professores é um druida sabe que ele era advogado médico curandeiro professor né são as juremeiras da jurema sagrada do interior do Ceará então essa vivência de você ir buscar a coisa ela também faz parte desse ritual porque que esse copo é vermelho porque que as contas da guia tal são de tais cores e aí você tem que ir até o tal canto e aí isso fica muito claro pra mim desse viver ritualístico mesmo dessa coisa que a gente eu acho muito interessante a gente colocar a magia cada vez mais pra dentro da nossa vida e aí eu brinco que é de sacralizar um pouco pra que fique mais orgânico pra que fique mais nosso pra que fique mais presente e claro que o momento do grande ritual com os irmãos ele é extremamente importante mas pra que a sua vivência mágica também seja real pra você ela tem que tá na tua lida se não não faz sentido né e eu acho que as vezes é mais um daqueles truques que a gente faz com a nossa própria mente de não eu vou guardar isso aqui num pote por um aumento muito x y z mas e aí aquele treinamento todo lá que você tá fazendo vale de que se ele só surge na hora do x y z sabe porque é isso à medida que você vai treinando nas artes no teatro sejam elas quais forem elas vão te dando habilidades orgânicas pra vida seja de você chegar e falar trocar uma ideia seja de você falar na frente de pessoas no caso do teatro como é que você conduz sua linguagem corporal em diferentes momentos como é que você se relaciona com situações mais ou menos delicadas e se a gente parar pra pensar o treinamento mágico de várias formas ele também deveria dar isso pra gente recursos pra gente viver melhor né então a minha pergunta vai diretamente nesse sentido é de uns tempos pra cá você viu muito assim do o todo é mente aí a magia fica toda mental todos os as roupas as vestimentas as coisas acabam deixando desistir e a pessoa fica assim estou fazendo magia a questão é como que o treinamento mágico pode ajudar o mago a melhorar a sua persona a incorporar a acreditar que ele naquele ritual que está trazendo Marte ele é Marte agora ou ele é justo a forma a Deus exato porque assim eu acho que quando a vivência vem pro corpo ela deixa de ser apenas mental né e e um magista que se propõe um treinamento artístico é uma formação teatral que seja eu vim pra pregar a palavra do teatro gente aquelas né mas ele ele deixa de ser só essa mente assim ele precisa levar pro corpo ele precisa levar pro corpo físico várias coisas e eu acho que isso dá uma dá uma equilibrada assim é eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de meditar sabe gente e assim magia do caos sem meditação é uma coisa um pouco complexa mas eu entendi que eu meditava eu só não meditava como as pessoas pintam que a meditação deve ser e eu entendi que eu meditava porque eu entendi que os exercícios que eu fazia lá no teatro de duas horas de vivências que a gente na minha linguagem eu chamo de vivência eles eram grandes meditações gigantescas falei não mas eu já medito só que eu medito com o corpo inteiro e às vezes tem ali um figurino e às vezes eu tô ali durante uma cena e às vezes tem ali um objeto e entender que eu podia trazer isso pro corpo inteiro e seja isso em forma de dança antes por exemplo de entrar no meu estado de trabalho pro ritual seja isso em forma de linguagem que eu criei pro meu corpo pra abrir certos rituais isso me ajudou demais a sair dessa ideia de que tá tudo na mente porque aí é uma viagem agora o corpo todo é a mente assim você tem que dar uma a gente precisa dar uma ampliada nessa ideia de que tá tudo estilo visão da Marvel só aqui dentro assim eu acho que a gente se beneficia muito do uso do corpo e aí o teatro é uma visão holística de si em que você para de separar as coisas sim e eu acho que o que impede a gente de usar o corpo assim como o que impede a gente de usar os aparatos e aí eu volto pra esse ponto que eu fico voltando é a vergonha é a gente se questionar é a gente ter medo até da gente mesmo da nossa sombra e tal e aí depois de um tempo que você tá treinando isso você perde isso fica orgânico pra você então não tem como a gente não olhar pro corpo é engraçado às vezes as pessoas dentro da magia do caos mesmo vão fazer magia mental pra conseguir fazer coisas com o corpo tipo né assim é vamos lá pro básico do básico a gente tem lá nos 40 servidores do Tommy Kelly a Carnal é a servidora mais popular do Tommy Kelly ela essa senhora deve ser tão bem alimentada meu Deus fome não passa é fome não passa nunca então assim é porque ela é uma servidora feita pras pessoas conseguirem ter suas vivências carnais ali né então é louco né a gente vai pro mental pra ter uma vivência no corpo e eu acho que a gente precisa trazer mais corpo pra esse lugar meu corpo não tá separado da da mente assim inclusive me incomodo muito com treinamentos de gnose em parálises me incomoda demais eu particularmente tenho birra com isso não acho que você tem que tá parado pra fazer pra fazer porque eu eu não consigo tá parada pra fazer eu só consigo quando eu me movo e aí eu tô até agora ainda pensando apaixonada naquela ideia de ficar com um elefante por uma hora e meia assim é isso eu acho que isso é genial demais você fala assim pô vou imitar o elefante depois de cinco minutos você encheu o saco de seu elefante e aí isso dá um estalo isso é muito genial porque quando você vai fazer um RMP a gente treina e fala assim pô você vai desenhar os as estrelinhas né e aí você vai manter isso por horas na tua cabeça e você vai ter que cozinhar e fazer outra coisa e manter aquela parada né o que você falou do corpo é mais difícil do que isso tá num nível superior porque você fala pô eu tenho um elefante tem a tromba e tal então você exige um domínio mental que eu acho que é muito assim subestimado pela gente né e é uma coisa muito difícil de fazer achei sensacional muito difícil eu digo sempre eu olho pro por exemplo né pro Liberno que é um livro que muitas pessoas que estão começando pegam pra ler e ele é bem objetivo em certas coisas interessante muitas pessoas que estão começando na magia do caos né gente e ele é bem objetivo em treinamento sistematiza o louro sempre vai pra quem sistematiza mil pessoas podiam estar fazendo quem escreveu o que faz é você que vai que vai levar esse troféu pra casa mas eu digo sempre eu falo gente isso aqui é um treinamento de teatro em vários níveis em vários níveis e se você fosse propor mesmo participar de oficinas experimentar algumas coisas você vai ver que o acesso ele é mais simples do que parece mas ele exige uma suspensão de descrença que é feita à medida que a gente vai repetindo aquilo e vocês devem ter essa sensação né como a gente em algumas escolas da magia a gente repete o mesmo ritual e repete 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 até que ele fique a ideia é que ele fique orgânico mas se você não tá ali se colocando em estado de trabalho ele pode ficar só idiota então você precisa acessar esse lugar onde a coisa ela não fica medíocre ela fica sua é diferente a gente chama chama isso do equilíbrio das esferas entre Rod e Netza né pra quem tá escutando a gente o Rod é é pilar do saber né do estudo do decoreba de ler o texto né então você decora e aí você decora e decora e decora como é que o pescador vai falar pro outro cara tal coisa numa peça mas se você não for planetizar e você não agir e você não entonar e você não se tornar o pescador não adianta mas também não pode ficar só do lado de cá senão você vai esquecer as falas né e aí eu acho que esse estado que você mencionou é justamente ali em Tífera que é a hora que você se torna o pescador né é isso o elefante né o elefante lá no treinamento é bem é bem por aí então tá na cabeça mas tem que tá no corpo também a gente não pode abandonar o corpo Robson diga lá que eu falei litros agora eu vou fazer vários comentários bom primeiro eu vou falar sobre o RPG que é o teatro da mente que exigia uma atuação por parte do praticante e hoje eu vejo quantos evangélicos estavam certos em dizer que aquilo era coisa do demônio né então assim aquilo nos levou acho que muitos de nós magistas hoje foram jogadores de RPG entendem a importância da interpretação do seu papel na sua atuação e não só na atuação mas no seu viver quem é você né e o que você traz e o que você está fazendo eu acho que isso é muito importante aí agora eu vou pular do RPG pra arte marcial e vou falar sobre a representação das formas Taolu no Kung Fu ou Katá no Karatê onde você está representando e visualizando aquela situação onde você está defendendo golpe contra-atacando e tudo mais é uma forma de representação é uma forma de atuação é uma forma de visualização e eu acho que o ator também treina muito isso essa visualização do que ele tem que fazer da interação que ele vai ter durante a peça o mago também trabalha porque ele sabe que ele vai falar em determinadas palavras o espírito vai se manifestar em determinado momento e tem todo esse esse teatro acontecendo ali no meio da magia durante essas práticas e tudo isso acho muito interessante eu queria mencionar você foi até Mesopotâmia mas não passou do Oriente para o Oriente e agora eu vou ter que puxar um pouquinho aqui para o meu país vamos falar um pouquinho de Japão e o Kabu ele vem do verbo Kabuku que significa aproximadamente ser fora do comum aonde se desprende a ideia de vanguarda mas também de bizarro de diferente aonde eles pegavam contextos sagrados e profanavam literalmente a fim de tornar aquilo mais palatável para a população eles traziam o sagrado de forma mais vulgar para que as pessoas pudessem apreciar também a história a mitologia e tornavam aquilo popular então tudo isso tem muito a ver teatralidade e magia é um assunto que acho que nem tem fim se a gente for começar realmente a entrar em todas as camadas você puxou um fio de arte marcial cara eu lembro quando eu treinava ainda Kung Fu a gente fazia os catars que é a luta combinada então você está lutando mas é uma peça de teatro só que com porrada e tinha uns camaradas que eles trabalhavam num circo então tipo o emprego deles era trabalhar no circo e eles faziam as lutas combinadas no circo então eles treinavam N mil horas por dia contra a gente que treinava em academia mas não tinha para ninguém quando esses caras entravam num campeonato era um show você vê até o Jack Chan o Jet Li a galera que vai para as artes marciais do cinema quando é aquela luta coreografada como fica maravilhoso fica uma coisa sobrenatural vou dizer temos mais gente aqui Paulo manda para nós voltei nessa questão por exemplo da ideia da ritualística porque a gente está comentando o ritual que ele é feito dentro da maçonaria da Rosa Cruz ou de qualquer ordem mística para te transformar mas para mim o cerne do ritual o cerne principal do ritual é fazer com que você comece a sacralizar a sua vida não é só eu estou lá no ritualzinho lá eu sou magão bruxão eu faço eu faço a magia acabou o ritual tirei meu manto guardei minha daga agora vida louca que segue eu acho interessante por exemplo no teatro vou pedir para você explicar um pouco melhor isso para a gente tem uma técnica que também é levada para o cinema que é o método que você vive o personagem e você começa a perceber aquelas interações no seu dia a dia você pode explicar um pouquinho mais para a gente como é que funciona na ideia do método por favor sim claro o método fica muito conhecido com atores de cinema principalmente tipo o George Leto mais recentemente quando ele foi fazer o que prova que o método não é sempre a melhor opção gente ele foi fazer aquele coringa desastroso dele horrível mas ele é essa ideia de que você pode vivenciar o seu personagem 24 horas por dia enquanto você está nesse processo de construção e de vivência dele né grandes atores já praticaram isso e é muito comum da gente que faz teatro e cinema a gente entender os perigos disso porque quando a pessoa não está bem da cabeça né ela dá uma ela pode dar uma virada aí dependendo do que a gente está falando que ela vai se propor a viver né porque é como se colocar num estado permanente 24 horas por dia de despersonalização então é violento né e pode ser bastante complexo de de fazer assim existem pessoas que treinam só pra isso né que trabalham exclusivamente dessa forma mas é um processo bem bem exigente que exige muito de corpo e mente e eu acho que você tem que estar com a cabeça no lugar muito certo pra você conseguir fazer isso de uma forma bacana e que seja útil se não pode sair ainda personagem ruim e tudo dando errado no meio daquela dinâmica de grupo né porque raramente você está só nessa nessa construção como acontece também um pouco dentro da própria ritualística né tem gente que usa o método só que não está devidamente preparado e se torna muito chato no mínimo né no mínimo muito chato você está sendo assim gentil pra caramba né mas é e eu acho que a gente tem essa essa coisa de essa diferença entre o ser e o estar né ela é muito ela é muito louca porque é isso o Grotowski que ele vai falar que se no no ritual no ritual antigo né a gente tem a magia no teatro antigo a magia se torna o grande ritual né no teatro o ritual é o jogo né então na atuação é esse trocar com o outro e com a plateia que faz o ritual acontecer né aquele acordo que eu falei lá no começo silencioso com a plateia ele é o que torna o ritual possível e eu estar jogando com o meu companheiro de cena é o que torna a outra parte desse ritual possível se eu isolo essas coisas pra me colocar num estado de vivência isso pode ser um movimento muito egoísta inclusive né porque aí é isso a pessoa nunca vai ter a chance de falar com a Manuela vai sempre estar falando com a fulana de tal isso é muito complexo na hora da da manutenção dessas relações para além da criação desse ritual e funciona também como a fuga do próprio eu né você acaba querendo fugir você cria uma barreira de proteção ali para você não não trabalhar aquilo que você trabalha como o Marcelo adora falar a gente percorre todas as esferas ao redor mas não vai para a tífera a pessoa meio que cria essas personagens para buscar essas outras coisas mas não faz o trabalho em si e não percebe já que você lá no início da sua explanação trouxe a questão do hinduísmo tem uma passainzinha do Ramayana o Ramayana inteiro para mim é maravilhoso mas tem uma passainzinha que eu acho incrível que tem um personagem que ele está sentado ele está contando a história que ele está sentado com os pés em cima de uma estátua de uma divindade aí passa um sacerdote e fala que isso é absurdo que ele está com o pé em cima da estátua do está profanando a imagem da divindade e aí o personagem fala então eu duvido que você consiga tirar o meu pé da cabeça da divindade aí vem o sacerdote pega o pé do personagem bota para um lugar aí quando ele vai colocar o pé no lugar surge uma estátua da divindade e ele cai ele coloca no outro lugar surge a estátua da divindade ele cai e aí o sacerdote percebe que a divindade está em tudo e que na verdade aquele personagem era o sacerdote porque ele conseguia viver isso constantemente sim muito incrível é isso assim e aí eu estava até abrindo aqui umas notas que eu fiz para falar sobre essa na verdade o Arthur e o Grotovski são a minha grande inspiração na hora de falar tecnicamente de teatro ritual e tem uma coisa que o Arthur vai dizer ele fala que a questão é renovar o ritual o ritual teatral não religioso mas o ritual humano e aí ele diz uma coisa que eu acho incrível ele diz dois pontos através do ato não através da fé porque é isso o fazer ele é algo mágico em si a medida que a gente se coloca diante do fazer ritualístico e por essa discussão mesmo que a gente fala de estar no corpo além de estar na cabeça o fazer já é ritual e não necessariamente essa coisa da gente precisar estar naquele lugar às vezes é isso eu estava até lendo aqui os comentários e alguém falou fake it till you make it mas nunca vai ser é porque é isso estar não é necessariamente você se tornar algo se tornar aquilo e eu acho que a busca é muito uma busca de organicidade nessa lida toda com a magia da gente se tornar o mago e não estar o mago se tornar a bruxa e não estar a bruxa então eu acho que isso é parte de uma ideia de buscar o gatilho antes de você se tornar aquilo você vai precisar de lugares de liberação de lugares de emancipação dentro da tua prática onde você consiga se ver pela primeira vez daquela forma e isso vai por várias vias e a via do aparato da vestimenta da reunião da repetição quando a gente vai para o teatro a gente faz isso a gente aparata a gente ensaia e aí a gente repete a gente faz de novo e aí a gente escreve a cena até que aquilo se torne algo profundamente do ator assim profundamente orgânico então quando eu estou no exercício de ajudar os meus os meus atores a criarem personagens por exemplo é a minha missão como diretora perceber qual é a falta ali o que é que eu preciso que aquele ator me entregue que ele não está conseguindo me dar e qual é a via de que eu vou puxar aquilo dele é fazendo exercício de corpo é propondo uma vivência é fazendo exercício de fala né e aí eu acho que dentro dessa trajetória nossa também de nos tornarmos magistas é preciso que a gente se observe de fora e observe esse processo e saiba nos dar o que a gente precisa para que a gente chegue onde a gente quer então eu acho que às vezes a gente espera muito que essa essa consciência venha de fora venha do grupo venha de um líder venha de um mais velho venha de alguém e esse exercício de auto-observação durante a criação e a prática e a criação de uma rotina mágica como você estava falando de como é que eu leve isso para a vida ele é um exercício de auto-observação mesmo que transborda dessa ideia da estrutura organizada que vem organizada para a gente de uma forma ou de outra em determinadas escolas mágicas há tanto tempo porque é isso hoje no século do metaverso onde o único momento em que eu me coloco dentro de um templo é quando eu estou numa sala de ensaio num teatro ou quando eu estou no meu terreiro são os templos onde eu me coloco nenhum nenhuma das outras magias que eu opero elas têm um lugar físico para acontecer onde eu me reúno com outras pessoas é um caminho solitário mesmo nessa relação então em algum momento vai ser solitário porque o terreiro é um aclumbamento mas a magia natural é solitária a magia do caos eu escolho que ela seja solitária porque eu tenho problemas com muitas coisas que acontecem e pessoas mas enfim então esse olhar para mim foi outra coisa que o teatro me deu entender o que eu precisava e dali ter maior chance de entender onde é que eu precisava buscar a ferramenta que eu precisava adquirir naquele momento e se dá o que a gente precisa é uma grande medicina que muitas vezes a gente demora muito para se entregar no nosso caminho magístico e às vezes a gente espera que o treinamento venha de um lugar da magia venha de um lugar da magia explícito e não está ele está no teatro ele está na aquarela ele está na pintura ele está no canto ele está na dança ele está em vários outros lugares porque às vezes eu falo um negócio agora que de cura da magia a gente entrevistou o Wellington ele está sempre por aqui do Mayhem e ele foi um dos fundadores o fundador dos doutores da alegria e ele era palhaço e putz o trabalho que ele faz a palestra que ele deu aqui para a gente foi de chorar de tão linda desse evento de que tem um treinamento enorme de que os palhaços entram e só deles estarem atuando eles mudam completamente a recuperação de uma pessoa que está doente de verdade palhaçaria é foda palhaçaria é fantástico e é um dos treinamentos mais casca grossa que existem no teatro existe um treinamento de Cláudio em São Paulo em que a pessoa passa 28 dias calada não é calada durante tipo 2, 3, 4, 5, 6 é calada durante 28 dias se ela não enlouqueceu ali ela não enlouquece mais então assim é muito louco e eu acho que essa relação que a palhaçaria vem estabelecer com o riso com a alegria e para você se tornar palhaço essa relação que você precisa estabelecer com o desnudamento da sua vergonha de você entender o riso como recurso mesmo e às vezes você topar ser a escada para o riso do outro isso é um jogo que traz outros elementos para a gente que também podem ser aplicáveis para a magia quem é que quando vai fazer quando eu vou fazer um primeiro exercício de teatro a grande primeira reação das pessoas voltando para o exercício do elefante depois dos primeiros cinco minutos só não começa a rir e diz assim tá mas você não vai parar não vai acabar e aí é que você como líder daquele grupo diz não a gente está só começando e vamos vamos que vamos e tal e tudo mais imagina a primeira hora primeira vez para um ritual que você bota um paramento você olha no espelho sua primeira vontade é de dar uma risadinha assim então a palhaçaria também está aí nisso nesse lugar do risco que te empodera ele não te envergonha ele é ferramenta ele é o que você busca ele te dá algo e aí eu já vou dar uma esticada na minha baladeira aqui quando as bombogiras descem no terreiro elas descem gargalhando porque gargalhado é banimento é limpeza no discordianismo também você pode banir rindo então assim é é interessante né é que nem o Robson falou é infinito esse papo mas é legal porque pouca gente se percebe disso então quando as pessoas percebem elas conseguem dar outros passos ali interessantes eu digo sempre para os magistas que não se permitem ter contato com a arte eu digo esse negócio que você sempre quis fazer desenhar cantar atuar que você sempre achou que tipo ai queria mas não é pra mim jogar RPG inclusive eu considero tá gente considero é eu digo vai fazer isso às vezes você está pirando travado não consegue fazer um negócio que você está tentando fazer há muito tempo do mais simples ao mais complexo eu digo vai fazer outra coisa que destrava o teu corpo e que destrava a tua cabeça você vai ver se você não encontra caminho encontra porque a solução está no orgânico e não não é força é jeito né Robson você falou você falou da questão do gatilho pra você se tornar aquilo que você precisa naquele momento e isso me linkou com uma live que a gente fez há um tempo atrás das máscaras das máscaras né Marcelo qual que é o nome dessa live você lembra o número Marcelo não vou lembrar o número mas é o de tambores e máscaras muito boa link eu acho perfeito com esse assunto a gente vai criar uma outra tag aqui pra colocar essas palestras que a gente mencionou hoje porque tem um que de teatro maravilhoso aqui de magia então trazer a Manoela com eles vamos fazer aquela ideia de trazer com a galera pra gente discutir isso foi com o André da conexão com a galera isso aí vai ser um prazer eu achei interessantíssimo porque nós usamos muitas máscaras nos nossos dias no nosso dia a dia e por exemplo ela mencionou a palhaçaria e aí o nosso amigo mencionou lá naquela palestra que o Marcelo falou só de colocar o nariz de palhaço as pessoas já mudam em volta dele ele colocou o nariz de palhaço no ônibus e ele já mudou aquele ambiente só de colocar aquela pequena máscara ali no nariz dele então realmente existe um que no objeto no paramento que quando você está em posse dele você sua personalidade muda e você consegue atuar como tal sim você se aproxima a gente brinca que o nariz de palhaço é a menor máscara do mundo né é a menor máscara do mundo e aí eu não sei vocês devem ter visto né gente vocês viram o Northman o homem do norte o filme não sei quem aí já assistiu é muito interessante eu sou entusiasta dos estudos de paganismo nórdico gosto muito e ele é muito interessante e isso que o Robson falou da máscara me chama muita atenção porque no filme tem uma cena é a cena quando eles estão descendo ali para o pai e o filho estão descendo ao sábio da tribo para o primeiro ritual ali com os rumores né que é aquele ritual onde você deixa de ser justamente um bicho para se tornar um homem né e aí eu eu me lembrei da primeira máscara que aparece no filme que é justamente uma máscara que o sacerdote está usando ali para perguntar né você é um bicho ou você é um homem e eles passam por essa iniciação né é e o que dá ao sacerdote dá ao sacerdote a homologação para ele poder fazer aquilo é a máscara que é uma máscara meio de madeira assim e depois o uso de máscara se repete nesse filme loucamente né que são as máscaras dos bichos que os homens matavam aquelas cabeças de urso que eles vão usar nos rituais pré-guerra e na entrada de muitas batalhas para ter a força do urso né tanto que os nomes né eram muito urso lobo lobo não sei o que lá né então a gente está sempre buscando essa força é ou essa esse significante externo seja para a gente trazer ele para a gente seja para a gente manifestar ele no mundo né e aí fazendo mais uma vez a costura com o teatro quando o Augusto Boal vai trazer o teatro do oprimido que ele vai dizer todo mundo pode teatrar o teatro para não atores né é ele está ele está fazendo essa plateia parte muito ativa desse ritual mas ele também está usando a vida comum como máscara como recurso né é de dizer não mas você também é parte desse jogo você não fica aí só calado sentado assistindo vem aqui e joga com essa pessoa que está no palco e representa então assim estar nesse ambiente é o seu treinamento para o ritual né é e aí a força disso Oi tem um outro lado da máscara também que eu acho muito interessante que assim a máscara ela te transforma numa outra coisa né a máscara do palhaço etc e tal mas eu acho que a máscara ela também apaga e ela apaga de um jeito bom né e aí eu falei eu fiz uma vez um trabalho um dos trabalhos de dança mais tocantes e transformadores que eu fiz que a gente fez todo um trabalho de estudo ritualístico das máscaras na dança e a gente dançava todo mundo com a máscara igual então o figurino era todo preto e todo mundo com a máscara branca então ninguém tinha face no palco né e isso é muito interessante porque iguala todo mundo de uma maneira extrema e permite que todo mundo construa a partir dali uma outra coisa então você apaga e você se torna um papel em branco digamos assim e isso também pode ser muito interessante do ponto de vista mágico né esse apagar ou seja muitas vezes você não tem coragem de se olhar no espelho e encarar aquele processo ritualístico e mágico iniciático enfim então você pode utilizar uma máscara como a ferramenta na qual você a partir dali se torna um papel em branco e cria você mesmo e se forja né é aquele martelo que você comentou e é assim que o teatro começa né essa coreografia que você falou amiga é o coro grego né que eram isso eram 300 pessoas entoando cânticos com suas roupas que eram tipo mortalhas suas máscaras do alto né e eles representavam aquele deus aquele desafio eles eram aquela massa amorfa e poderosíssima né é e aí quando a gente vai separar o primeiro ator do coro a gente bota ele num esquema muito de um contra todos e ele não é o mascarado o coro que é né então existe muita força também nesse processo de se permitir é ocupar um outro lugar por um determinado período de tempo né porque aí eu acho que ele deixa de ser um exercício de despersonalização e passa a ser um exercício de busca de alcançar um outro estado alcançar um outro lugar que é esse estado de trabalho que a gente vem batendo nessa tecla que é o que prepara o ator para ir para o palco que é o que coloca o magista vivo presente no ritual porque essa coisa de presença que é onde às vezes a gente se perde no caminho e e e é isso que a gente não pode perder né o ânima a vida porque às vezes nada habita dentro do magista que está ali né e eu acho que é muito injusto a gente querer se neutralizar ao ponto de não se não se levar então às vezes entender que a gente precisa de determinado aparato utilizar determinado aparato com destreza dentro do ritual assumir aquele aparato para você porque é isso na mão de um ator mal treinado de um mau ator um objeto de cena vira nada na mão de um ator bem treinado de um bom ator um objeto de cena ele diz tudo ele diz mais do que a cena inteira tanto que a gente vai ter trabalhos incríveis como de Denise Stoclos com o teatro essencial dela que ela vai propor que é o mínimo de recursos possíveis para passar a mensagem que eu preciso passar então não é o nada não é a estética da gambiarra é o que é de fato necessário e aí quando você tira a firula quando você tira a pompa e fica ali o que é necessário é preciso que o necessário diga muita coisa é preciso que se estabeleça uma relação de verdadeiro significante e significado com esse necessário e as máscaras elas são isso quando elas não são usadas de uma forma diletante ou seja só porque eu quero elas podem ser imbuídas de muito significado de muito significado e ferramentas muito interessantes para que a gente possa estar presente e eventualmente nos tornarmos até que a gente entende que a máscara é só uma ferramenta um recurso é muito engraçado você dizer isso porque no final dessa coreografia em específico a gente tirava a máscara então a gente fazia toda a dança todo mundo mascarado e tal e aí no final todo mundo abaixava de grupos de duas em duas três em três dançarinas que era muita gente no palco a gente tirava e aí o público via quem era quem e tal até hoje nas fotos eu sei onde eu estou mas eu não consigo identificar direito minhas colegas todo mundo igual e aí quando no final você tira e a gente no ensaio quando a gente ensaiou com a máscara a primeira vez foi um negócio muito poderoso e assim é muito louco isso e é pura magia isso não tem como dizer que não não tem realmente eu queria pegar um gancho nessa tua conversa Bárbara lá na maçonaria a gente tem um processo que quando você indica uma pessoa para entrar na loja você praticamente sai de cena quem interage com aquela pessoa até a entrada dela são os outros irmãos e aconteceu num desses episódios de eu indicar um candidato a um amigo meu e um no momento da iniciação dele um determinado papel que uma pessoa tem que exercer que é a que fica mais próxima dessa pessoa que está sendo iniciada que acompanha ele o tempo todo acabou calhando que eu teria que fazer não tinha outro irmão na loja preparado para fazer aquilo aí eu acabei fazendo e fiz com máscara o tempo todo eu estava do lado daquele meu amigo que me conhecia ele não me reconheceu durante todo o processo então isso foi muito bacana e tem partes que eu olhava para ele ele olhava para mim com medo assim eu percebia eu não sei se a atuação estava fazendo tão bem ou não porque eu não sou um bom ator imagino mas eu percebia que em determinados momentos eu olhava para ele ele falava com ele eu tentava só mudar um pouco o meu tom de voz eu via a expressão de medo em determinados olhares eu falei pô esse negócio funciona muito bem a máscara é um artefato que para determinados momentos ela faz toda a diferença e você tem um cara colocou também as máscaras do martinismo porque lá você todo mundo está igualado ou então uma versão cinematográfica disso daí todo mundo lembra daquele filme lá do Tom Cruise que ele vai e tem um ritual de olhos bem fechados de olhos bem fechados ou até os rituais de Eros Gamos onde está todo mundo mascarado porque você não é você você é quem estiver lá e se você faltar outra pessoa põe a mesma máscara e segue o jogo e eu queria que você desse um parecer mais técnico tem uma diferença de nomenclatura de tudo quando você é um ator que tipo você se caracteriza para falar assim é fulano é Ulisses ou se eu estou com uma máscara que eu sou uma outra pessoa então eu sou o caçador e aí de repente qualquer um o Paulo ou o Rodrigo pode assumir aquela persona existe um termo técnico como é que isso funciona a gente vai nós de humanas nós não somos muito criativos com os nossos termos quando a gente vai usar a máscara em qualquer circunstância a gente diz que é mesmo a escola que isso representa vai depender muito porque você pode estar falando de máscara na comédia da Elarte você pode estar falando de máscara no teatro de máscaras você pode estar falando de várias escolas diferentes então de onde vai vir esse nome vai depender da escola que a gente está falando você pode estar falando do teatro popular do teatro de rua do teatro pobre e aí o que vai determinar o nome e o uso dessa máscara é a escola teatral que você está abordando tipo na comédia da Elarte eu vou ter aquelas máscaras muito expressivas que vão falar do grotesco e também vão falar do belo aí eu vou ter os personagens fixos da comédia da Elarte e cada um deles tem uma máscara e aí na comédia da Elarte sim, é muito possível que faltou alguém vai outra pessoa bota aquela máscara e pronto ela é o velho porque a máscara já diz tudo então a máscara fala além da pessoa no caso da comédia da Elarte quando você tem teatros de máscara neutra aí fica mais difícil de qualquer um fazer esse movimento porque aí muitas vezes vai depender de um treinamento de corpo para que aquela máscara fale tipo o Majora's Mask tipo o Crash mesmo o videogame sabe que quando ele bota a máscara o corpo dele muda pois é é isso então a gente vai ter essa esse processo que a nomenclatura técnica vai depender um pouco de onde vem essa escola né eu tenho tem um grupo de teatro muito famoso aqui de Fortaleza ou Formosura que eles montaram uma vez uma versão dos miseráveis em teatro de boneco mas ele não era um teatro de boneco que você fazia né o puppet porque isso também é uma espécie de máscara ele era um boneco geminado então ele era um boneco que as pessoas vestiam e ele era do tamanho de um ser humano mesmo e dizendo agora parece bizarro mas não era não era bizarro era uma coisa assim de você ver aquele ator dando vida àquele boneco inteiro e não só né na mão e nas marionetes então era um teatro de máscara inteira né porque era isso era o boneco geminado ele é uma máscara completa e bebia em traços da comédia dela arte era um híbrido gigantesco e aí tinha um personagem por exemplo que era o apresentador de talk show e ele não era um boneco ele usava uma máscara que era um nariz de porco então dá pra gente porque ele tava falando daquela mídia né chauvinista machista e tal de de jornal de esses jornais de violência de tv aberta que passam bem na hora do almoço sabe então dá pra gente fazer também um hibridismo dessas linguagens que é interessante e aí tudo vai depender muito de em qual escola a gente tá operando mas existem várias formas de chamar maravilhoso a gente já tá chegando no fim você vai ter que voltar de novo porque ainda tem um monte de coisa dá pra escutar você falando a noite inteira né vou abrir então Rodrigo Lutarque suas considerações virais antes da gente fazer a pergunta mais importante onde é que a gente te acha e se você tem algum livro algum curso alguma coisa pra gente fazer porque eu já tô vendo ali o Rodrigo tá digitando ali a minha magia e tal como é que a gente te encontra eu gente tô lá no tiktok fazendo as vezes de uma das não só a única tem várias pessoas sãs lá garanto tem muita gente que não tá tão mas assim minha magia no tiktok no instagram vocês me encontram falando sobre tarot oráculos mitologias ocultismo e etc e eu tenho a minha pesquisa com tarot que é o tarot poético onde eu falo de tarot e falo de arte ao mesmo tempo então eu falo de tarot e filosofia e antropologia e história e arte e aí esses são os meus aulões de tarot que aparecem de vez em quando pra arcanos específicos a próxima é da imperatriz esse mês eu vou dar uma aula gratuita lá no minha magia pelo zoom ao vivo vai ser sobre frida calo e o tarot próximo semestre vai ter um curso né de meu curso de arcanos maiores ele abre turma nova acredito que em agosto e tem um projeto vindo aí muito especial de um curso sobre história da arte história do ocultismo em parceria com a galera muito legal que eu ainda não posso dizer quem é mas vai ser no segundo semestre e aguardo vocês lá pra gente trocar todas essas ideias qualquer dúvida considerações que vocês quiserem falar comigo é só chegar na DM que a gente troca uma boa uma boa ideia maravilhoso Rodrigo Lutarco então suas considerações finais adorei a palestra principalmente que eu não precisei fazer pergunta nenhuma sobre a origem histórica do teatro ela já veio com tudo foi fantástico foi maravilhoso adorei e ouso dizer que assim essa palestra que ela deu é fundamental pro treinamento mágico de qualquer um que tá chegando aí assim agradeço demais por ter vindo muito obrigado e não vou deixar de fazer o jabá aqui do canal que é entrem no catarse.me barra tdc pra você participar dessa e de outras palestras não se esqueçam de dar o joinha curtir o canal apertar o sininho etc e fazendo parte do canal você também vai receber em casa a revista do emetismo aonde você tem várias pessoas escrevendo matérias interessantes tá Manu essa ideia surgiu porque a galera todo mundo que tá aqui escreve né inclusive se você tiver qualquer texto de teatro pode mandar pra gente e aí a galera publicava só que aí eu queria fazer uma referência num livro falou assim cadê o livro do texto do Ulisses ele falava referência bibliográfica www.blogspot.net barra index a gente falou não peraí então vamos fazer uma coisa bonitinha com o SBN com tudo e tal gente que lindo e aí tá facilitando já tá no volume 15 então cada três meses a gente agrega porque são vários sites né hoje o Thiago não tá aqui a Jessy tá com tá com covid tá 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 ruimzinha mas tem o espelho de Circe que tá faltando o Morte Súbita que tá aqui a Eclésia Bábalon o Enochiano o Pedra de Afiar e vários outros né a Abadia de Telemann escreve também e a gente tá agrupando então todo mundo que tem coisa pra publicar a gente fala assim fala com a gente que a gente dá uma casinha porque pelo menos você já ganha lá um SBN uma referência aparecerei aparecerei com as ideias loucas aí de textos Ulisses Massad suas considerações finais Anoela que delícia ficar ouvindo você falar essas histórias muito bacanas acho que ficou bem claro pra quem tá assistindo a importância do teatro não só pro ambiente mágico mas pra vida a gente vê lá na maçonaria alguns irmãos que quando entram lá tem uma dificuldade de falar em público é tímido é aquela coisa toda passa alguns anos você vê a pessoa com confiança falando pro público com desenvoltura de uma forma assim fluida sem garguejar sem outras coisas então acho que isso é muito bacana quem tem crianças também que é o meu caso que tenho filha ela desde pequenininha a gente colocou ela na escola de teatro e isso fez uma diferença pra ela enorme ela era bem tímida foi pro teatro apresentou peças coisa muito bacana então acho que foi um grande recado pra todo mundo em todos os sentidos não só no ambiente mágico muito bom obrigado robsonbelli suas considerações finais e nenoquiano.com tem teatro pra chamar conversar com os anjos? acho que já ficou claro que o ritual é um teatro né então desculpa a voadora Marcelo mas acho que já ficou claro nessa palestra maravilhosa que o próprio ritual é um teatro e quem quiser conhecer um pouquinho mais de magia enoquiana acessa aí enoquiano.com.br lá vai ter o grupo de discussão nosso gratuito entra lá na aba contato acessa o nosso grupo do telegram hoje em dia tá mais tranquilo um pouquinho mas eu acredito que em breve com algumas matérias que vão sair vai começar a movimentar aquele grupo freneticamente de novo então pessoal aguardem novidades Rodrigo também tá entrando pra egrégora enoquiana agora né vai começar a fazer as práticas seja muito bem-vindo e é isso aí pessoal fantástica a palestra assim uma aula uma aula sensacional mesmo Paulo Jacobina suas considerações finais o que é pedra de afiar primeiro agradecer a Manoela pela pela brilhante aula acho que hoje a gente vai ser indicado pro prêmio SEMI a gente vai ser indicado pro prêmio bebê ferreira tomara que a gente ganhe todos eles e se você quer aprender um pouco a sacralizar a vida transformando o seu íntimo dá uma olhada no nosso canal no youtube pedra de afiar é um canal de filosofia prática e por último mas não menos importante é só pra fechar porque ela que convidou graças a Bárbara Eclésia que trouxe você pra essa palestra maravilhosa Bárbara considerações finais A gente não tinha a menor dúvida que Manoela ia arrasar hoje né eu fico assim muito feliz é uma dessas pessoas incríveis que a internet trouxe pra minha vida assim como todos vocês né o trabalho de Manoela é realmente diferenciado é e assim me honra muito poder fazer parcerias com ela como a gente já fez né me honra poder trazer ela aqui e assim de extrema importância que a gente perceba cada vez mais como a arte não só é importante ela é essencial pra nossa vida ela é ela é uma das coisas que do meu ponto de vista a arte é um dos principais pilares do que faz a gente humano então embebedem-se de arte não é à toa que os grandes ocultistas trabalham tanto com teatralidade pra quem é de Telema sabe que Crowley investiu muito em teatro e não foi à toa e falando em Crowley a igreja Bábalon é uma extensão religiosa gnóstico-telemica cuja figura central de culto é a deusa Bábalon então se você está interessado em uma vivência ritualística bem teatral sim vem falar com a gente nós somos abertos a todas as pessoas e é realmente uma experiência telêmica diferenciada eu diria então vem com a gente e Manu muito obrigada ai gente eu posso falar pode você até a última depois eu só despeço avisando também que agora que você passou pelo batismo de fogo todas as terças quintas e sábados a gente chama pessoas pra gente torturar aqui no palco e fazer perguntas então agora você pode vir e participar do outro lado e fazer perguntas vamos vir e torturar as pessoas eu amei eu amei mas eu queria agradecer muito o convite agradecer muito a acolhida o papo foi genial que bom que eu falei coisas que fizeram sentido gosto e eu queria encerrar dizendo que sobre o teatro fazer teatral quando o Grotowski falava ele dizia que nós estávamos brincando de Shiva né e ele também dizia o seguinte eu vou citá-lo literalmente aqui pra gente encerrar se o ato tem lugar então o ator isso é o ser humano ultrapassa o estado de incomplitude ao qual nós mesmos nos condenamos na vida cotidiana esmurece então a divisão entre pensamento e sentimento entre corpo e alma entre consciente e inconsciente entre ver e instinto entre sexo e cérebro o ator que fez isso alcança a inteireza substituam o ator por magista e sejam felizes muito obrigada e a gente se vê por aí com certeza maravilhoso e vocês que participaram disso como plateia hoje então não esquece segue o canal toca o sininho e a gente se vê aí no próximo bate-papo Mayhem